Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é o primeiro, que vai ser a semana do patchwork, que eu vou fazer um conjunto de tapetes para o meu banheiro, que eu vou usar a técnica de patchwork. E aí eu quero dividir isso com vocês. Então, esse primeiro vídeo é para falar sobre as peças, sobre o tecido, o que a gente vai usar. Eu vou te mostrar o jogo que eu tenho, foi um dos primeiros que eu fiz, isso é desbotado, bem velhinho, mas o que importa é a forma. Nós vamos precisar, na verdade, de três retângulos. A partir de três retângulos, a gente faz o conjunto completinho, que é o tapete para a saída do banho, o tapete para a frente do vaso e a tampinha do vaso, a capinha para a tampinha do vaso. Em cima, eu quero fazer um bloco de patchwork, por isso vai ser a semana do patchwork. Então, um bloco de patchwork aqui em cima, eu estou escolhendo ainda o desenho que eu vou fazer. Essa aqui que eu já mostrei para vocês, essa aqui foi o que eu ganhei da colega do Wagner e esse que eu comprei na última ida que eu fui, quando eu fui fazer o meu exame do Covid. Então, essas duas cores principais. Dependendo do bloco que eu escolher, eu vou ter que usar um preto para isolar esse desenho, porque senão fica tudo muito igual. Então, não tem como. Se eu vou fazer o bloco, dependendo do que for, né, eu tenho que fazer um quadrado, uma moldura para destacar esse bloco e continuar com as cores depois para completar o retângulo. Como eu falei no começo, a gente precisa de três retângulos. Eu vou usar, esses tecidos são um tricoline, que é 100% algodão. Eu vou usar isso porque eu ganhei esse tecido, ele é bem grande, ele tem um metro de tecido aqui. Aqui eu tenho 60 centímetros, para os tamanhos dos meus tapetes. Vou te mostrar os tapetes agora, tá? Esse aqui é o que vai na frente do vaso, ele é um retângulo, tá vendo? Ó, essa parte aqui ela é menor e essa parte é maior. Aqui vai ter uma, eu vou fazer uma diferençazinha, mas quando eu for fazer o tapete, que cada dia vai ser um tapete, eu te mostro e te falo a diferença. Então, é um retângulo, todos eles têm modificações, como eu te disse, mas este retângulo, ó, também vou fazer um pouquinho, coisa diferente, tá? Esse aqui foi feito com tiras, ó, como ele tá velhinho, ele desbotou. Então, eu tenho um verde bem clarinho, deixa eu te mostrar aqui, vai pra ver. São essas cores, ó, um verde bem clarinho, um verde mais escuro e esse verde floralzinho. E agora, esse aqui é de um outro conjunto, porque eu não achei a tampa do meu, do vaso desse conjunto. Ó, a tampa também é um retângulo com pontas, com duas pontas arredondadas. Ó, aqui também, ó. Tá? Então, são esses três tapetes que a gente vai fazer, com um bloco bem no centro. A princípio, a minha ideia é essa, um bloco bem no centro. Eu pensei de fazer todo ele de patchwork, eu também tô pensando, por isso que eu tô começando um vídeo e depois eu vou fazendo conforme o que eu decidi, provavelmente eu venho e te falo no primeiro vídeo, porque daí eu vou te mostrar o bloco, pra depois a gente começar a fazer os tapetes, tá? São coisas diferentes. Então, esse primeiro vídeo é pra isso, pra te mostrar o que vai ser feito e que material que eu vou usar. Pra vocês no vídeo das comprinhas. Se eu lembrar, eu deixo linkado aqui em cima, tá? Ó, é essa montinha aqui. Como uma coisinha, ela fica muito, ela fica muito... Esse aqui foram feitos com R1. Ó, esse ficou super fino, ele vai amassando, fica super fino. Essa aqui, ela fica um pouco mais grossa, mas eu vou usar ela dupla. Eu vou botar duas partes de manta pra cada tapete, porque daí vai ficar dois de tecido e duas de manta. Então, aqui vai ficar bem mais grosso do que aquele ali. Dependendo do tapete, da saída do banho, eu boto mais uma camada pra deixar mais fofinho, porque a gente molha, o pé sai molhado, na verdade. Então, ele tem que ter pra absorver a água. Então, a manta é essa, é manta acrílica, não é manta R1 e não é manta R2, tá? Tá? Precisamos de linha. Como eu vou costurar com branco e preto, eu vou usar a linha branca. Essa linha aqui é poliéster, tá? 100% poliéster. Certo? Então, era isso que eu vim pra gente, pra introduzir, pra começar a semana do patchwork. Próximo vídeo, nós vamos para o bloco. Montagem do bloco. Então, eu vou decidir o bloco que eu vou fazer. Eu quero fazer um bloco fácil, porque pra quem que estiver começando, consiga fazer. No canal tem muitos blocos. Eu tenho muito vídeo no canal, eu tenho mais de mil vídeos no canal, e eu tenho uma playlist chamada patchwork. Então, lá dentro tem muito vídeo de artesanato, de patchwork. Retomando. Então, vai ser feito assim. O primeiro vídeo é esse, de introdução, a semana do patchwork. O próximo vai ser o bloco. Como fazer o bloco, como cortar, que tamanho que eu vou usar. Vou passar as medidas dos tapetes, aí vocês vão entender o tamanho do bloco. E no outro vídeo, a gente já começa a aplicação no primeiro tapete, depois no segundo tapete, no terceiro tapete. E eu finalizo aí a semana. Qualquer coisa que eu mude, que eu decida diferente, eu falo no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês me acompanhem nessa semana. E que você se motive, se dê chance pra fazer, pra tentar fazer. Eu sei que fazer patchwork não é uma coisa muito fácil. Às vezes, no começo, precisa-se de máquina, precisa de uma boa tesoura, a princípio. Mas sempre dá certo. Eu fiz uma colcha sem nada, sem nenhum material especial. Então, dá pra ser feito, tá? Eu tô aqui pra te responder o que eu puder, te responder o que eu souber. O que eu não souber, eu procuro a resposta e divido com vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem em Deus, se cuidem. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.